Mais um superchat do Tetão Rolado. Ah, eu tava com saudade de você, rapá. A dublagem da música é igual a dublagem normal, trechos de 20 segundos? E o dublador canta vendo imagem? Gastaldi cantou vendo Chaves andando na praia? Isso eu não sei se o Gastaldi cantou vendo Chaves andando na praia. Ele gravou. O Gastaldi sempre gravava sozinho. Sempre, sempre. Então eu não tenho ideia de como ele gravou isso. Agora, as músicas normalmente, o normal, o habitual, o que sempre se faz. Não, não tem o papo de 20 segundos não. A gente dubla música. Às vezes você pega trechos, claro. Vai até um ponto, depois pega outro ponto, mas não tem medidas. 20 segundos, pode ser até menos. Pra ir fazendo trecho a trecho pra ficar direitinho, pra ficar bem feito. Mas a gente dubla a música inteira, tá? E assistindo ao filme, sim. Sempre, sempre se dubla a música assistindo ao filme. Então, hoje, sempre queira. Obrigado.